do Novenar de Nossa Senhora de Lourdes, o subtema é Maria, a Mãe do Senhor de Nazaré aos Nossos Dias, dedicada aos homens, convidados, ministros extraordinários da comunhão eucarística, comunidade São Roque da Garganta, renovação carismática católica, domésticas, manicures, cabeleireiras. Convidamos todos os convidados para estarem na posição de entrada para poder dar início a esta celebração. Quinto domingo do Tempo Comum, iremos rezar pelos aniversariantes Renê Fortunato, Roger Povas, Paulo Afonso, Ana Carolina, Cláudia, Gilberto Silva Júnior, Iracema Souza Silva, Stephanie Rodrigues, Thiago Reis. Pelas intenções, Reinaldo Vieira de Jesus, sétimo dia, Walter da Hora Cunha, um mês, Luciana Pinto Santos, sétimo dia, Antônio Marinho, Zilda Portela de Souza, Walter Araújo, José Serafim Araújo, Benedito Ferreira e Família, Isaura Almeida de Oliveira, Raimundo Benevides de Santana, Tony Moura e Leonor Serqueira. Em ação de graças, pela saúde de Alcione, pela recuperação de Sheila Carneiro da Silva e pela saúde de João Bispo das Virgens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Com alegria, celebramos a festa de nossa Padroeira, Nossa Senhora de Lourdes. Este ano, a Igreja no Brasil celebra o Ano Mariano em comemoração aos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, em São Paulo. Estamos refletindo na nossa festa o tema central do Ano Mariano, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Maria, para nós cristãos, é símbolo da fé que vive exclusivamente para Deus, transformando o cotidiano, pois coloca amor em tudo o que faz, pelos menos que seja. Ela é modelo para todos nós, valorizando as pequenas coisas da vida na simplicidade de viver. Fiquemos todos em pé e cantemos alegremente. Canto número 2, página 8. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo em cada mulher dessa nossa nação, que acredita na vida, não tem o poder do dragão. Mulheres na história ofrimidas, tamanha discriminação, levantam a voz e salvam, é hora de libertação. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do meu Salvador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do meu Salvador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe do Livre Estador. Eu te salvo, Maria, Mãe do Livre Estador. Mãe do meu Salvador Eu te saúdo nas mães, índia negra, mulher e de cor Asas que trazem a marca, as vestes da mão do opressor Mulheres na história ofrimidas, tamanha discriminação Levantam a voz e proclamam, é hora de libertação Eu te saúdo Maria, Mãe do meu Salvador Eu te saúdo Maria, Mãe do meu Salvador Eu te saúdo em cada mulher desta nossa nação E acredita na vida, não teve o poder do dragão Mulheres na história ofrimidas, tamanha discriminação Levantam a voz e proclamam, é hora da libertação Eu te saúdo Maria, Mãe do meu Salvador Eu te saúdo Maria, Mãe do meu Salvador Eu te saúdo Maria, Mãe do meu Salvador Eu te saúdo Maria e saúdo todo o povo de Deus Aqui presente para juntos celebrarmos a Eucaristiação de graças a Deus Nesta festa de Nossa Senhora de Lourdes Estamos hoje na quarta noite do nosso novenário Queremos acolher a todos com alegria A noite de hoje é dedicada aos homens E são convidados, nós vamos nesse momento Acolher os ministros extraordinários da comunhão eucarística Você que está chegando Fala a Zona Bandeirinha Bem-vindo, seja bem-vindo Todo mundo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você, irmão Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você, irmão Só estava faltando você aqui Bem-vindo, seja bem-vindo Bem-vindo à celebração Acolhemos também com alegria a comunidade de São Roque da Garganta Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você, irmão Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração Você que está chegando Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Bem-vindo, seja bem-vindo Bem-vindo, seja bem-vindo Bem-vindo à celebração Temos alegria de acolher a renovação carismática Você que está chegando Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você, irmão Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você, irmão Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração Queremos acolher com alegria As domésticas Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Seja bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Rezubrações Seja bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você e lá Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração Acolhemos agora o texto dos homens Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você, irmão Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando, bem-vindo, seja bem-vindo Só estava faltando você aqui Só estava faltando você, irmão Só estava faltando você aqui Bem-vindo à celebração E agora acolhemos Nossa Senhora com um dos seus títulos Devido à celebração do ano mariano Estamos cada noite apresentando um dos títulos de Nossa Senhora E hoje vamos acolher Nossa Senhora de Fátima Ensina teu povo a rezar Daí a mãe de Jesus Teu dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz Teu dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus Maria de Jesus Cristo Maria de Deus, Maria mulher Ensina teu povo teu jeito de ser o que Deus quiser Ensina teu povo a rezar Ensina teu povo a rezar Maria, mãe de Jesus Teu dia teu povo se espleta e na certa vai ver a luz Teu dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus Maria vem ao nosso encontro Ó Senhora de Nazaré Que também vos chamamos Senhora de Fátima Vós tendes uma humildade contagiante Que nos faz ficar extasiados diante de vossa tão nobre singeleza Contemplamos vossa grandeza que está na vossa humildade e santidade Fostes a fiel servidora do reino do Senhor Pois, cheia de prontidão, vos dispusestes a cumprir sua vontade Acolhestes em vosso seio bendito o verbo eterno de Deus Em vosso sublime gesto, logo após a anunciação, partindo apressadamente para a casa de Isabel Vós nos fazeis lembrar todos os dias que somos igreja peregrina Sacramento do reino de Deus que Jesus entre nós estabeleceu Sois Senhora e mãe missionária Pois não ficastes acomodada depois de acolher a missão da maternidade divina E vos pusestes a servir a quem naquela hora mais necessitava Sois feliz, ó Maria, porque acreditastes como também Isabel Que se alegrou ao receber em sua casa a mãe do seu Senhor Estão a anunciar com alegria o Evangelho da vida Pois só nele encontramos a salvação Ó Senhora e mãe missionária Com vosso olhar piedoso e carregado de misericórdia Inspirai a igreja para que seja fiel a sua missão E todo o povo cristão se alegre em receber a boa nova da vida e da libertação Vamos caminhar com Maria gente como a gente E ela se encarregará de nos ensinar tudo para seguir Jesus Fazer tudo o que ele vos disser Convoquemos a Trindade Santa cantando Bom é poder estar aqui Amando, adorando e exaltando A Santíssima Trindade que estará Aqui para fazer santo lugar Em nome do Pai, em nome do Frio, em nome do Espírito Santo Amém Ouvimos e adoramos ao nosso Deus Trindade Em nome do Pai, em nome do Frio, em nome do Espírito Santo Amém Pode Senhor entrar neste lugar Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs A voz, paz e fé da parte de Deus nosso Pai A graça e alegria de nosso Senhor Jesus Cristo No amor e na comunhão do Espírito Santo Ato Penitencial O Senhor Jesus Que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia Nos chama a conversão Reconheçamos ser pecadores E invoquemos com confiança A misericórdia do Pai Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Cristo, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Senhor, tente piedade de nós Deus que é rico em misericórdia Tenha compaixão de todos nós Perdoe os nossos pecados E nesta vida nos conduza sempre Para a vida eterna Glorifiquemos o nome do Senhor Cantando glória O hino de louvor Número 6, página 9 Glória a Deus Glória a Deus nos altos céus Pais da terra aos seus amados A voz do pão A voz do pão e celeste E os que foram libertados Deus e Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Vamos Pai Ao vosso nome Vossos nós Agradecemos Nosso nome Seu Deus Senhor Nosso Jesus Cristo Unigênito Do Pai Voz de Deus Godeiro Santo Nosas culpas Perdoar Perdoar Pois que estás junto Do Pai Como nosso intercessão Acolhei nossos perdidos, atendei nosso clamor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino de Deus, Pai do Esplendor Amém, 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 amém Amém, 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 amém Oremos Velai, ó Deus, sobre a vossa família Com incansável amor E como só confiamos na vossa graça Guardai-nos sob a vossa proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Continuamos em pé Bendita seja a palavra do Pai que nos revela seu amor e sua misericórdia Esta palavra é viva, verdade que nos guia e nos ilumina na prática da justiça e nos faz solidários e fraternos Acolhamos a palavra de Deus Canto número 7 A tua palavra, Senhor, para mim é luz É luz para o meu caminho e alegria ao coração É luz, é luz, é luz, é luz É luz, é luz, é luz, é luz, palavra de Deus é luz A tua palavra, Senhor, para mim é luz É luz, é luz, é luz para o meu caminho e alegria ao coração É luz, é luz, é luz, é luz, é luz A tua palavra, Senhor, para mim é luz É luz para o meu caminho e alegria ao coração É luz, é luz, é luz, é luz É luz, é luz, é luz, palavra de Deus é luz A tua palavra, Senhor, para mim é luz É luz para o meu caminho e alegria ao coração É luz, é luz, é luz, palavra de Deus é luz É luz, é luz, palavra de Deus é luz Leitura do livro do profeta Isaías Assim diz o Senhor Reparte o pão com o faminto Acolhe em casa os pobres e peregrinos Quando encontrares um nu, cobre-o E não desprezes a tua carne Então, brilhará tua luz como a aurora E tua saúde há de recuperar-se mais depressa A frente caminhará tua justiça E a glória do Senhor te seguirá Então, invocarás o Senhor E Ele te atenderá Pedirás socorro e Ele dirá Eis-me aqui Se destruíres teus instrumentos de opressão E deixares os hábitos autoritários E a linguagem maldosa Se acolheres de coração aberto, indigente E prestares todo socorro ao necessitado Nascerá nas trevas a tua luz E tua vida obscura será como meio-dia Palavra do Senhor Graças a Deus Uma luz brilha nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilha nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Ele é correto, generoso e compassivo Como luz brilha nas trevas para o justo Feliz o homem caridoso e prestativo Feliz o homem caridoso e prestativo Que resolve seus negócios com justiça Uma luz brilha nas trevas para o justo Permanece para o justo Permanece para sempre o bem que fez Porque jamais vacilará o homem reto Sua lembrança permanece para o justo Sua lembrança permanece para sempre Seu coração está tranquilo e nada teme Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez Permanece para sempre o bem que fez Uma luz brilha nas trevas para o justo Permanece para sempre o bem que fez Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, quando fui a vossa cidade Anunciar o mistério de Deus Não recorri a uma linguagem elevada Ou ao prestígio da sabedoria humana Pois entre vós não julguei saber coisa alguma A não ser Jesus Cristo e este crucificado Aliás, eu estive junto de vós Com fraqueza e receio e muito tremor Também a minha palavra e a minha pregação Não tinha nada dos discursos persuasivos da sabedoria Mas era uma demonstração do poder do Espírito Para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus E não na sabedoria dos homens Palavra do Senhor Graças a Deus Canto número 8 Aleluia, aleluia, aleluia Ale, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vossa palavra é a verdade Santificai-nos na verdade Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Vós sois o sal da terra Ora, se o sal se tornar insulso Com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada Senão para ser jogado fora E ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo Não pode ficar escondida uma cidade Construída sobre um monte Ninguém acende uma lâmpada E a coloca debaixo de uma vasilha Mas sim num candeeiro Onde brilha para todos Que estão na casa Assim também Brilha a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas obras E louvem o vosso Pai Que está nos céus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Continuando a nossa reflexão Que tem esse ano Como tema central A bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus No mistério do Cristo e da Igreja O nosso diácono Erivaldo fará a reflexão Com o sub-tema Maria A Mãe do Senhor de Nazaré Aos nossos dias Invoquemos o Espírito Santo Cantando A nós descer Divina Luz A nós descer Divina Luz O amor, o amor de Jesus Em nossas almas Caros irmãos e irmãs Caros ouvintes da FM Terra do Sol Internautas da TV Portal Amigos e visitantes Uma boa noite Uma boa noite É com muita alegria que eu estou aqui Para refletir um pouco com vocês Nesse novenário Em preparação para a festa De Nossa Senhora de Luz Mas antes de entrar no tema Eu queria falar um pouquinho Da liturgia do domingo É muito importante para nós Então o profeta Isaías Ele diz ao povo de Israel Que o jejum que Deus quer Não é o que eles fazem Não adianta jejuar E não servir ao irmão Jejuar E não praticar a justiça E ele alerta ao povo para isso Deus quer que a luz de cada um Brilhe para todos E é assim que devemos ser Na nossa comunidade Servir a nossos irmãos Mais um serviço Não esse serviço Mais por obrigação Um serviço porque Devemos nos sentir Irmãos E o dever de cuidar dos outros Repartir aquilo que temos E o profeta aqui Ele É mais contundente O que ele quer dizer É que nós não devemos Só dar comida E moradia Devemos é repartir A nossa comida E dar moradia Em nossas casas Para aqueles que não tem moradia Então Nesse domingo A gente Tem que refletir um pouco O nosso jejum As nossas penitências Se realmente é aquilo Que Deus quer de nós Às vezes batemos O joelho no chão Pedimos perdão a Deus Mas como saímos Daqui da igreja Fica tudo para trás Deus quer que Nós façamos Uma conversão total Na nossa vida E Paulo Lembra a comunidade De Coríntios De Coríntios Como foi que ele conseguiu Evangelizar e criar Aquela comunidade Diferentemente Do Areópago em Atenas Onde ele Fez um discurso bonito Ele aqui trabalhou Junto com aqueles Pobres, necessitados Sofredores E foi assim que Paulo conseguiu Converter aquela comunidade Paulo Apresentou o crucificado Para pessoas crucificadas Às vezes nós tentamos Fazer discursos bonitos E não conseguimos Convencer a ninguém Porque não testemunhamos Aquilo que dizemos Aquilo que falamos E Paulo Achou uma forma De evangelizar Vivendo no meio Do povo Trabalhando junto Com aquele povo Sofredor Ganhando seu próprio pão E assim ele conseguiu Evangelizar a comunidade De Coríntios Serve para nós também Quantas vezes Nós tentamos evangelizar E começamos a dizer Ah, não está dando resultado Não está dando resultado Aquela comunidade ali Não tem jeito Será que nós estamos Evangelizando da forma Correta? Será que o nosso Testemunho Leva nossos irmãos A refletir E entender O Cristo crucificado Para eles O que significa Jesus na nossa vida Então devemos Refletir um pouco Essa nossa caminhada Principalmente Nossos irmãos De pastorais E dos grupos Da igreja Devemos procurar Uma forma Como Paulo fez Para que a nossa mensagem Realmente toque o coração Dos nossos irmãos Jesus hoje no seu evangelho Ele pede que sejamos Sal e luz Do mundo Sal Como diz na leitura Se ficar em sorso Não serve para nada A luz Se for acesa E colocar debaixo De uma cama Não vai clarear Para ninguém Serve também para nós Essa mensagem Hoje do evangelho Devemos ser sal Da terra E luz do mundo Devemos Dar gosto A nossa caminhada A nossa evangelização Devemos levar os irmãos A sentir prazer Em caminhar conosco Em caminhar com Jesus Assim seremos sal Devemos ser luz Devemos ser luz Quando nossos irmãos Nos veem na rua Nosso trabalho Nos nossos lares Reconhecer um verdadeiro cristão Aquele que leva Jesus E testemunha Jesus Assim seremos luz O que adianta Eu vim todo dia Para a igreja Rezo, rezo Ouço as homilias Faço tudo Participo da Comunhão eucarística Mas dali pra fora Eu me fecho Eu não sou luz Para ninguém lá fora Devemos ser luz Evangelizar Levar a palavra Mostrar aos irmãos Esse Jesus Que nos salva Esse salvador Nascido Da Virgem Maria E o tema hoje Maria Mãe do Senhor De Nazaré Aos nossos dias Como é de conhecimento Diferência Projeto de salvação Projeto de salvação De Deus Para todos nós Mas minha reflexão Hoje foi preparada Para que A gente Entenda um pouquinho A nossa igreja Em relação a Maria Os séculos Cuidou do menino Meus irmãos e irmãos E meus irmãos e irmãos Aqui presentes E caros ouvintes E internautas Devemos ter o prazer Em ter Maria Como nossa mãe Através de Jesus Somos filhos adotivos E Maria É a nossa mãe E a mãe Quem mais cuida De um filho De que uma mãe Não tem Nem o pai Não cuida do filho Igual uma mãe E Maria Cuida de nós Devemos ter prazer E ter Maria Como mãe Então não devemos Ter vergonha De prestar culto A Maria Ao contrário Do que dizem Dizem que nós Adoramos a Maria Nós prestamos Adoração A Jesus Sacramentado A Jesus Essa é a verdadeira Adoração do católico Maria nós prestamos Culto de devoção Somos devotos de Maria Porque temos E reconhecemos Maria como mãe Da igreja Uma igreja Em que Cristo É a cabeça E nós somos Os membros E ela como mãe De Jesus Também é nossa mãe Devemos ter Essa compreensão De igreja Para começarmos A compreender Por que que a igreja Diz que Maria É nossa mãe Pelos méritos De ser mãe de Jesus E de nós sermos Membros dessa igreja De Jesus Que é a cabeça Nós somos Filhos de Maria E que alegria Para nós Sermos filhos De Maria Oxalá que os outros Segmentos cristãos Pensassem como Pensa a igreja católica Eu vou ler aqui Para vocês Sob o dogma Da Imaculada Conceição Proclamada em 1854 Pelo Papa Pio IX Ele diz A Beatíssima Virgem Maria No primeiro instante De sua conceição Por singular Graça e privilégio De Deus Onipotente Em vista dos méritos De Jesus Cristo Salvador Do gênero humano Foi preservada Imune de toda Mancha do pecado Original Esta santidade Resclandecente Absolutamente Única Da qual Maria É enriquecida Desde o primeiro instante De sua conceição Lhe vem Interamente De Cristo Em vista dos méritos De seu filho Foi redimida De um modo Mais sublime Mais do que Qualquer outra Pessoa criada O pai A abençoou Com toda sorte De bênçãos Espirituais Nos céus Em Cristo Isto está Em Éfaro 1.3 Então meus irmãos Devemos ter Esse prazer Em termos Maria como mãe Eu disse Em outra ocasião Que eu fico triste Quando eu vejo Católico Se excusar De falar de Maria Principalmente Quando Outra Outro irmão Bate em nossa porta E a gente Se encolhe Ora gente Vamos ter prazer E falar de Maria Hoje aqui está Representada Por essa criança Essa adolescente Quase Nossa Senhora De Fátima Todo mundo Conhece as aparições De Fátima Em Portugal Para os três pastorinhos Os segredos Mas eu digo a vocês Em todas as aparições De Nossa Senhora Durante Esse longo tempo Nossa Senhora Só se preocupou Com seus filhos Conos Nossa Senhora Vejo a atenção Para o segmento Que a gente Estava Sendo direcionado O desvio Que a gente Estava Fazendo De seu filho E de Deus Nossa Senhora Veio cuidar De nós Em todas as suas Aparições De uma forma Ou de outra Ela está preocupada Com seus filhos Então por isso Que Nossa Senhora Pode passar Dois mil anos Três mil anos Quatro mil anos Vai ser sempre Nossa Senhora Mãe Mãe De Nosso Senhor Jesus Cristo Nossa Mãe E Mãe Da Igreja Não vai deixar Nunca Nós Já estamos De idade Mais um pouquinho Avançada Devemos passar Isso para Nossos filhos Principalmente Numa época Que a comunicação Está muito veloz Que não se para Mais para Ler as sagradas Escrituras Todo mundo Só quer no WhatsApp Uma mensagenzinha Fico triste Quando em grupos Que eu faço Partem Partem Ninguém escreve Abençoando Pedindo uma benção Alguém Desejando um bom dia Pega uma figurinha Copia e manda Ninguém quer perder tempo Nem escrever São tantas imagens No nosso celular Que a gente tem que parar Uma hora Duas para limpar Senão A memória vai embora Então nós devemos Orientar nossos filhos Para que Pratique mais a leitura Da Sagrada Escritura Para que conheça Os documentos da igreja Que falam de Nossa Senhora A Lumigência Fala muito disso No capítulo 8 Como disse aqui Padlau Que vocês também Pesquisem um pouco mais Conheça mais Sobre Nossa Senhora Para que vocês Tenham respaldo Para dialogar Com nossos irmãos Separados Agora a nossa igreja Recomenda Que essa nossa devoção Não seja exagerada Que seja comedida Que a gente nunca coloque Nossa Senhora Acima de Jesus Isso é uma coisa Que a igreja Pede de nós Para não escandalizar Nossos irmãos Separados Devemos ter a nossa Devoção Moderada Mas que cada um No seu lugar Adoração Para Jesus Devoção Para Nossa Senhora Então meus irmãos Que nesses As noites Que falta ainda Nesse novenário Que vocês compreendam mais O que Maria Representa Para a nossa igreja Que vocês Cheguem no dia 11 Amando muito mais Maria Do que amava Quando começou Esse novenário Outros palestrantes Passarão por aqui E falarão muito mais De Maria Ao contrário Do que a gente Pensa Porque diz que a Bíblia Cita pouco Maria Mas se a gente Realmente for falar De Maria A gente passa Passa a noite toda Falando Que Maria tem muita coisa Para se falar Eu oriento a vocês Que estudem um pouco Sobre Maria No Catecismo Da Igreja Católica Vocês terão Muito mais compreensão Do que pensa E do que diz A nossa igreja Sobre Maria Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Serra louvado Através da ladainha Através da ladainha Peçamos a Nossa Senhora Mãe de Jesus Cristo E Nossa Mãe Que em terceira Por todos nós Seus filhos e filhas Peregrinos A caminho Da casa do Pai Que ela nos ensine A viver o compromisso Com o Seu Filho Jesus Cantemos Senhor Que nasces da Virgem Vem de verdade Amém. Rogai por nós, Virgem do risco do amor, Rogai por nós, Virgem de toda alegria, Rogai por nós, Rogai por nós, Rogai por nós, oh Maria. Rogai por nós, oh Maria, Virgem das altas montanhas, Rogai por nós, Virgem do entusiasmo, Rogai por nós, Virgem do irmão caminheiro, Rogai por nós, Rogai por nós, oh Maria, Rogai por nós, oh Maria. Rogai por nós, 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 ó Maria Rogai por nós, ó Maria Virgem das mãos que se doam Rogai por nós Virgem do amor tão fecundo Rogai por nós Virgem do amor consagrado Rogai por nós Rogai por nós Ó Maria Rogai por nós Ó Maria Virgem do amor verdadeiro Rogai por nós Virgem rainha da igreja Rogai por nós Virgem do amigo aleluia Rogai por nós Rogai por nós Pede piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Pede piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos vossa paz Vossa paz Vossa paz Amém Rogai por nós Rogai por nós Ó Santa Mãe de Deus A nossa oferta A nossa oferta é oferta de vida O que está cantando Canto número 11 Página 10 O pão e o milho São os frutos Desta terra E do trabalho E da mão humana E da mão humana E brindei Eles contém Toda força e energia São os donos A natureza criada por Deus Bendito seja o Senhor Na criação Pelo vinho e pelo pão Neste santo altar Por nossa vida A serviço dos irmãos Ela é dom, é doação De que vive para o mal Como o vinho Se traduz em nossa vida A alegria O sofrimento Os frutos céus Eles estão Como o clamor E a esperança De um mundo Relâmpago 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 De Deus Bendito seja o Senhor Na criação Pelo vinho E pelo pão Neste santo altar Por nossa vida A serviço dos irmãos Ela é dom, é doação De quem vive para o mal O pão e filhos Está plena A plenação de graças Traduzida em louvor E gratidão Ao Senhor Que nos acolhe E nos envolve Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Da criação Pelo vinho E pelo pão Neste santo altar Por nossa vida A serviço dos irmãos É legume É doação É doação De quem vive para o mal O pão e vinho São os frutos Desta terra E do trabalho Que a mão humana empreendeu Eles contêm Toda força e energia São os frutos São os frutos Da natureza Criada por Deus Bendito seja o Senhor Da criação Pelo vinho E pelo pão Neste santo altar Por nossa vida Por nossa vida A serviço dos irmãos Ela é doação De quem vive para o mal Então o pão e vinho Se traduz Em nossa vida A alegria Sobre-vindo Os frutos Seus Eles estão O proclamor E a esperança De um mundo novo No projeto Tudo do bondoso Deus Bendito seja o Senhor Da criação Pelo vinho E pelo pão Neste santo altar Por nossa vida A serviço dos irmãos Ela é doação De quem vive Para o mal Irmãos e irmãs Oremos Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Senhor nosso Deus Que criassem o pão E o vinho Para alimento Da nossa fraqueza Concedei Que se tornem Para nós Sacramento Da vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus Na verdade É justo E necessário É nosso Dever E salvação Dar-vos graças Sempre em todo lugar Pai Santo Senhor do céu E da terra Por Cristo Senhor nosso Pela vossa palavra Criasseis o universo E em vossa justiça Tudo governais Tendo-se encarnado Vós nos destes o vosso filho Como mediador Ele nos dirigiu a vossa palavra Convidando-nos A seguir seus passos Ele é o caminho Que conduz para vós A verdade Que nos liberta E a vida Que nos enche De alegria Por vosso filho Reunis Uma só família Em uma só família Os homens E as mulheres Criados Para a glória De vosso nome Redimidos Pelo sangue De sua cruz E marcados Com o selo Do vosso espírito Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos A multidão Dos anjos E dos santos Cantando A uma só voz Número 12 Da Folha Santo 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 É o nosso Deus Cheio de amor A ele Toda glória E louvor Santo 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 É o nosso Deus Cheio de amor A ele Toda glória E louvor O céu e a terra Proclamam A sua glória Rosana 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 O rei da luz Bendito que vem Em nome do Senhor Rosana 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 O nosso rei Jesus 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 E com os irmãos A sua glória Rosana 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 Santo, para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados, fazem isto em memória de mim. Proclamemos o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa insurreição Vinde, vinde, Senhor Jesus Vinde, vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador Que pela paixão e morte de cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição E colocastes a vossa direita Anunciamos a obra do vosso amor Até que ele venha E vos oferecemos o pão da vida E o cálice da bênção Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo Que vos foi entregue E concedei Que pela força do Espírito do vosso amor Sejamos contados Agora e por toda a eternidade Entre os membros do vosso Filho Cujo corpo e sangue comungamos Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso Santificai-nos pelo Espírito E concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho Fortalecei-nos na unidade Em comunhão com o nosso Papa E o nosso Bispo Com todos os Bispos, Presbíteros e Diáconos E todo o vosso povo O vosso Espírito nos une no seu corpo Fazei que todos os membros da igreja A luz da fé Saibam reconhecer os sinais dos tempos E empense de verdade no serviço do Evangelho Tornai-nos abertos e disponíveis para todos Para que possamos partilhar as dores e as angústias As alegrias e as esperanças E andar juntos no caminho do vosso Rei Caminhamos no amor e na alegria Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na paz do vosso Cristo E de todos os falecidos Cuja fé só vós conhecestes Acolhei-os na luz da vossa face E concedei-lhes no dia da ressurreição A plenitude da vida Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna Concedei-nos ainda No fim da nossa peregrinação terrestre Chegarmos todos à morada eterna Onde viveremos para sempre convosco E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria E seu esposo São José Com os santos apóstolos e mártires E todos os santos Vos louvaremos e glorificaremos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Como filhos e filhas de Deus Rezemos confiantes A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo dissestes aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês como filhos e filhas do Deus da paz saudai-vos com gesto de comunhão fraterna a paz, a paz, a paz, a paz a paz queremos ver o amor, o amor queremos ver a paz, a paz, a paz, a paz a paz queremos ver o amor, o amor queremos ver o mundo inteiro espera paz o mundo inteiro quer ter amor só a misericórdia infinita de Deus pode nos dar a paz e o amor só a misericórdia infinita de Deus pode nos dar a paz e o amor a paz, a paz, a paz a paz, a paz, a paz queremos ver o amor, o amor 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 queremos ver Tente piedade de nós, tente piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo Tente piedade de nós, tente piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirás o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas Mas terá a luz da vida Eis o Cristo, o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Ora, eu não sou digno de quem traz a minha morada Mas dizer uma palavra O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna Canto número 22, página 12 Vem, meu povo, ao banquete da vida Vem provar o sabor deste pão Partilhado no abraço fraterno Na ternura de Deus, comunhão Vem que a mesa já está preparada Vem trajando a veste mais linda Há irmãos esperando nas ruas Dizem a todos que aguardam a sua vida Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Testemunhas da ressurreição Criam-se, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão Em tua solidária canção Que aos pequenos e pobres da terra Sejam forças de libertação Vem em nome de todos os povos Espolhados na própria nação Das antigas e novas criaturas Vê pegadas de Deus neste chão Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Entre o povo ao banquete da vida Vem buscar a coragem de amar Se a defesa do reino tomares Com a vida derra se pagar Vem, já vai desmontar novo dia De ciranda e festa geral Já se avista a terra sem vales Milena, esperança pascal Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Vem, meu povo ao banquete da vida Vem provar o sabor deste pão Partilhar num abraço fraterno Na ternura de Deus com união Vem, que a mesa já está preparada Vem trajando a festa mais linda Há irmãos esperando nas ruas Diz a todos que aguardam a sua vida Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Vem, meu povo ao banquete da vida Em tua solidária canção Que aos pequenos e pobres da terra Seja força de libertação Vem em nome de todos os povos Esfoliados da própria nação Nas antigas e novas culturas Vem, pegada de Deus neste chão Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Testemunhas da ressurreição Tua vida no vinho e no pão Vem buscar a coragem de amar Se a defesa do reino tomares Com a vida terás que pagar E já vai descontar novo dia Dia se anda e festa geral Já se avisa a terra sem males Milena, esperança pascal Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Vem, meu povo, ao banquete da vida Vem provar o sabor deste pão Partilhado no atraso fraterno Na ternura de Deus comunhão Vem que a mesa já está preparada Vem trajando a veste mais linda Há irmãos esperando nas ruas Diz a todos que aguardam a sua vinda Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Nesta ceia, Senhor, partilhamos Tua vida no vinho e no pão No fraterno convívio seremos Testemunhas da ressurreição Testemunhas da ressurreição Testemunhas da ressurreição Testemunhas da ressurreição A eucaristia que nos fortalece Na nossa caminhada para Deus Testemunhas da ressurreição Testemunhas da ressurreição A Mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçamos ao Senhor da Mestre para quem envia sempre mais operários para a sua Mestre. Amém, Senhor! Pois a Mestre é grande, Senhor, meus operários são poucos. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa Mestre. Pois a Mestre é grande, Senhor, meus operários são poucos. Oremos. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos sentados. Avisamos à comunidade que os livrinhos de ontem do novenário foram vendidos a R$ 2,00. Porém, o restante ficou com defeito, as letras estão bem pequenas. Agora nós iremos vender por R$ 1,00 apenas. A catequese avisa aos pais que já se encontram abertas as inscrições para o ano 2017. Inscreva seu filho para que ele possa partilhar a palavra e se preparar para alimentar do pão da vida. Gostaríamos de solicitar de alguma pastoral, se está em mãos algumas túnicas, por favor devolver, porque estamos precisando. E por último, temos um convite especial para todos nós, comunidade católica de Guaraci. Dia 10, sexta-feira, é o grande show da Banda Dominos, na Praça de Eventos. Então, nós como comunidade católica, vamos estar presentes nessa festa. Então, dia 10, será na Praça de Eventos, contamos com 1 kg de alimento para doar para a comunidade carente. Será às 22h, após o novenário. Então, nós estamos chegando ao final de mais uma noite, preparando a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora de Lourdes. Hoje, um dia todo especial, por ser domingo, o dia por excelência do Senhor, o dia de louvar a Deus, prestar culto ao Senhor. Todo o povo de Deus deve cada vez mais valorizar o domingo na sua vida. Domingo não é para a gente ficar em casa nem para ir para a roça trabalhar. Domingo é para louvar a Deus. Mesmo a nossa exigência em relação à exigência da igreja católica em relação a outras religiões, como os judeus, por exemplo, que no sábado ninguém trabalha, mas no domingo é o dia do Senhor e a igreja pede para que os filhos do pai prestem sempre esse culto filial aos domingos. Ação de graças a Deus. Então, queremos agradecer a participação de todos nesta noite, dia 5, a quarta noite do nosso novenário. A noite de hoje foi dedicada aos homens. Quem é homem aí, levanta a mão. Olha... Não... Os homens presentes na igreja, né? Convidados... Convidados para a noite de hoje, ministros extraordinários da comunhão eucarística. Quem é ministro aí, levanta a mão na igreja. Uma salva de palmas para os ministros. Comunidade de São Roque da Garganta. Cadê? Renovação carismática católica. Quem é aí? Uma salva de palmas. Domésticas. Uma salva de palmas. Temos manicures na igreja? Quem é manicure aí? Levanta a mão, porque não entraram. Não entraram aí. Cabeleleias. E a animação litúrgica de hoje ficou a cargo do texto dos homens, né? A animação feita pelos homens. E que irão receber uma benção especial nesta noite. Chamaremos daqui a alguns instantes. Queremos agradecer ao nosso diácono a palestra de hoje. Também, né? Deu um bom recado para nós dentro do tema Maria, a Mãe do Senhor de Nazaré aos nossos dias. Se vocês estão percebendo os temas, eles são temas populares. Não é? A igreja, ao proclamar o ano mariano, ela se preocupou em colocar temas que não fossem muito difíceis para o povo. Não é? Vocês estão vendo. Então, um leigo, qualquer pessoa pode fazer uma reflexão bem feita em cima desses temas que nós estamos refletindo. Mas o nosso diácono fez uma bela reflexão. Uma salva de palmas para o nosso diácono Erivaldo. A noite de amanhã, segunda-feira, terá como sub-tema Maria, nossa intercessora, desde Caná da Galileia ao hoje da nossa história. Dedicada às mulheres. Quem é mulher aí, levanta a mão. Pronto. Aí. Todas estão convidadas para voltarem amanhã e trazer mais uma. Mesmo que a igreja não caiba, né? Mas a gente arranja sempre um jeito. Convidados, comunidade Santa Rita, Zonal Sul, apostolado da oração, pastoral da criança, agricultores, servidores da saúde, cavaleiros, cabeleleiros, barbeiros e pedreiros. A animação de amanhã está a cargo da pastoral do dízimo. E a benção amanhã será para dizimistas e profissionais de saúde. Então agora nós chamamos todos os homens aí presentes que vêm aqui à frente. Deve caber, né? Aqui embaixo, se não couber aí embaixo, sobe aqui também. Para a benção dos homens. Sem barulho. Não precisa conversa sem barulho na igreja. Não precisa conversa sem barulho na igreja. Os homens serão abençoados Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Oremos Abençoai, Senhor Os homens aqui presentes Que esperam a graça E a vossa misericórdia Concedei que eles alcancem Por vossa generosidade O que desejam Por vossa própria inspiração Por Cristo nosso Senhor Amém Os homens serão abençoados O Senhor vai derramar o seu amor Os homens serão abençoados Porque o Senhor vai derramar o seu amor Abra aqui um beijo ... Derrama, Senhor, derrama Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele o seu amor As famílias serão abençoadas Porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o Seu amor E agora daremos a benção final para toda a comunidade aqui reunida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Concedei, ó Deus, a vossos fiéis a benção desejada Para que nunca se afastem de vossa vontade E sempre se alegre com os vossos benefícios Por Cristo nosso Senhor Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com vossa vida E dêem paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Vê-nos todos unidos louvando Numa festa de muita alegria Na Santíssima Mãe de Jesus Rosa Mística Mãe de Jesus Rosa Mística Mãe, Virgem Pia Amém Nossa Senhora de Lourdes Virgem Mãe, Virgem Mãe, Virgem Pia Amparai, Nossa Quarací Amparai, Nossa Quarací Ó querida Padroeira Amparai, Nossa Quarací Ó querida Padroeira Caminhando conosco teremos O socorro da necessidade Nesta vida Nesta vida Um assino seguro Minha glória Na eternidade Amém Nossa Senhora de Lourdes Virgem Mãe, Virgem Mãe, Virgem Mãe Amparai, Nossa Quarací Ó querida Padroeira Amparai, Nossa Quarací O un ενeto de grande bondade Nenhum o desaparecente Como nossa fiel protetora Em Coara se permanece Amém Nossa Senhora de Lourdes Virgem Mãe, Virgem Mãe, Virgem Mãe Amparai nossa Quaraci, ó querida Padroeira Amparai nossa Quaraci, ó querida Padroeira Amparai, ó querida Padroeira